Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem E o vídeo de hoje é o vídeo da collab entre amigas E nesse vídeo eu conto com a participação da minha amiga Tamara Ela é a youtuber do canal Sempre Bela Gente, esse vídeo normalmente sai na quarta-feira, né? Mas hoje tá saindo no domingo, porque eu fui pra Beauty Fair E aí eu acabei me atrapalhando com a Beauty Fair Fiquei muito cansada, eu não consegui gravar esse vídeo na quarta Aí a Tata muito gentil, deixou a gente programar o vídeo pra domingo, né? Então Tata, beijo, obrigado amiga E se vocês acompanham a gente aqui, vocês sabem que esse mês vai ser especial pra pincéis Então a gente tem um roteiro tudo pronto, tudo programado pra falar de pincéis pra vocês Pra quem perdeu o vídeo passado, eu vou deixar passando aqui nos cards, tá? E esse vídeo a gente vai falar sobre higienizador de pincéis Ó, aqui tá o meu, eu acabei de fazer e testar, mostrar pra vocês Gente, eu já usei isso aqui, ó Me empolguei, higienizei todos os pincéis Que estavam sujos já pra lavar Que estavam aqui, que estavam sujos, que eu ainda tava insistindo em usar Aproveitei e higienizei todos É, pra quem não sabe, gente A importância de higienizar o pincel é muito grande Porque pode ter bactérias e tal, né? Você pode acabar contaminando uma maquiagem pra... De uma maquiagem pra outra, né? Então você tem uma maquiagem de jeta velha, líquida, venceu Ou que você não armazenou muito bem, né? A gente sabe que não pode deixar em lugar úmido, tipo banheiro Então se você deixou lá, tem alguma bactéria, alguma coisa assim Você passou o pincel em um pês Aquele pincel tá sujo, tem bactéria Você vai passar em outra maquiagem, não vem na sua pele, né? Então você acaba aí proliferando as bactérias entre as suas maquiagens Fora isso, quem tem pele oleosa Se reaproveita muito o pincel A pele tende a ficar oleosa mais rápido Aí depois que eu descobri isso, gente Eu surtei e aí eu uso duas, três vezes o pincel e fico lavando Lavar é o mais recomendado Mas a gente sabe, né? Que acaba sempre subindo um pouco de água Aqui assim Vou te mostrar pra vocês Aqui assim, né? Pro cabo do pincel acaba sempre subindo um pouco de água E aí pode danificar a cola e tudo isso Então uma forma de você prolongar a vida do seu pincel E garantir que ele esteja limpinho, livre de qualquer contaminação É usar o higienizador de pincéis Bom, agora eu já expliquei pra vocês um pouco porquê Pra que usar, né? Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz Essa receitinha aqui, tá? Os materiais que eu usei, gente Foi água, álcool e shampoo de nenê Dois em um, já com condicionador, tá? Então vamos lá conferir como que eu fiz a receitinha Mostrei pra vocês também, higienizando alguns pincéis Pra vocês verem que funciona Se inspirar e fazer aí na casa de vocês, né? Além de que é bem mais barato, né? Quando a gente faz o produto do que comprar um higienizador Então, pra gente fazer o higienizador de pincéis A gente vai precisar de um frasco desse jeito Eu tô usando o Body Splash da Victoria's Secret Porque ele tem pump de spray Eu enchi ele até a metade A outra metade eu vou usar de álcool E pra finalizar Eu vou usar esse produto aqui, ó Que é um shampoo dois em um, tá? É shampoo e condicionador Porque ele vai higienizar os pincéis E vai hidratar as cerdas E o álcool vai detetizar Então vamos lá Nessa hora, ou você vai com muita cautela Ou você usa um funil Não enchi tudo Porque eu vou deixar espaço Pra agora colocar o shampoo Neutro, tá, gente? De criança Esse aqui é da Beliz Hot Wheels E eu coloquei até ver que aqui sobe um pouco, tá? Tem gente que reclama de fazer receita assim no olho Mas eu prefiro fazer receita Olhando a embalagem Porque a gente sempre reaproveita a embalagem Então cada um tem uma quantidade Do que faça uma receita fixa pra vocês Agora eu vou agitar Bom, agora já agitei Vamos ver como ele funciona limpando o pincel Peguei um papelzinho aqui Vou umedecer o papel Vou pegar um pincel Que eu usei Tá sujo Ó, gente Não sei se vocês conseguem ver aí Acho que assim fica melhor, né? E aí sai a sujeira do pincel O pincel tá limpo de novo Vou fazer com mais um Vou pegar aqui outro Esse aqui acho que deu pra ver melhor, né? Porque a sombra é mais escura, ó Ele já higienizou o pincel Ó Não sai mais nada Fica quase branquinho até de novo Gente, eu vou falar as considerações pra vocês Eu achei que ele limpa muito bem os pincéis Nessa receitinha E ele seca muito rápido, sabe? Então é legal que Quando você lava o pincel Ele demora muito pra secar, né? E às vezes o pincel tá na bagaceira Que não dá pra tacar na pele Então você já sabe Que você vai fazer uma maquiagem O uso de rosto seca muito rápido Esse daqui é um que eu mostrei pra vocês Eu higienizando E ele já tá seco E assim, acho que uns 15 minutos ele secou, tá? O uso de pele Pelo que eu tô vendo aqui Que eu limpei Demora um pouco mais Porque eles são maiores, né? Esse aqui tá bem molhado ainda Então Faz com antecedência, tá? Quando você souber que você tem que usar os pincéis Tá precisando higienizar Faz com antecedência Algumas horas antes Mas seca bem rápido, tá? No mesmo dia, assim Se você fizer de manhã Acho que a tarde já dá pra usar E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de conferir o vídeo da Tamara Nós nos vemos no próximo vídeo Um beijo E tchau 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 Tchau